Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui é Fálico, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez eu vou estar fazendo mais um vídeo sobre Bitcoin, no quesito eu vou deixar 3 links para vocês, só que eu gostaria de falar antes sobre um site que acabou sendo Scammer, que é o Hashermini.biz, ao qual ele só funcionou por uma semana e eu vi um vídeo sobre ele, que o investimento era bom, etc, e eu fiz a cagada de tentar fazer um sistema aqui de fazer vários pequenos depósitos, aonde eu acreditava que ia criar cada trabalhador, então eu fiz pequenos depósitos de 0.01, e no começo, como eu pensei que ia ser um investimento bom, pensando que era proporcional, eu fiz um investimento de 0.1 Bitcoin, sim, sim, foi 2.800 reais para a fita aqui, que eu tinha guardado esses Bitcoin desde 2014, ou seja, praticamente 30 reais por mês, né, juntando-os aí em Bitcoin, para quem acredita que Bitcoin é o futuro, que é ganhar dinheiro, vale mais do que ouro, e etc, cara, o Bitcoin a longo prazo, realmente foi uma questão de sorte. De contrapartida, para tentar recuperar alguma coisa assim, eu encontrei um site aqui chamado BTC ProMiner, que ele simplesmente funciona da seguinte maneira, você deixa online, tá, o navegador, coloca a sua carteira lá e deixa rendendo, né, assim como o Startminer e também o Bitminer e O, ok, eles tem alguns planos ali, né, você não precisa baixar nenhum programa, você só precisa ficar com o navegador aberto, ok, e ele fica gerando Bitcoin ali, cara, é bem lento, só que o que acontece, algumas pessoas falam assim, ah, eu consegui sacar, outras pessoas dizem, ah, eu também consegui sacar o dinheiro, né, e assim, suscetivamente, certo, as pessoas colocam suas carteiras ali e fazem o login, só que o que eu achei um pouquinho mais de segurança, é esse daqui que precisa do PIN, tá, que é como se fosse uma senha, que é, é o BTC aí, ProMiner.life, que eu vou deixar na descrição do vídeo aí, né, o meu referral, né, dos três sites e tudo mais. Como eu já estou usando aqui um programa para minerar no hash lá, né, no NiceHash, que é um miner aqui direto do meu computador, então aí ele está minerando e o meu lucro aqui está sendo por semana 0.02 Bitcoins, esse daqui paga, caiu na minha poupança aqui já várias transações, tá, vou tentar mostrar aqui para vocês as transações que eu fiz aqui de recebimento, só que o que que acontece, é, infelizmente, aqui ó, recibos, tá, que eu recebi, ó, da NiceHash, ok, então tudo isso daqui foi recebimento da NiceHash, beleza, só que daí, é, o que que acontece, infelizmente, né, eu acabei fazendo essa cagadinha aí, né, eu tinha parado de fazer essa questão da NiceHash e agora eu voltei a fazer novamente. Então, eu tenho aqui uma transação, né, que foi feita, ou seja, toda vez que a NiceHash, ela simplesmente acaba pagando. Mas as datas aqui ficam bem estranhas, né, como vocês podem ver aqui, ó, dezembro, dia 3 de dezembro de 2016, que foi a última vez que eu quis fazer algum tipo de mineração, né. Aí aqui tá com o próximo pagamento, ó, vocês podem ver que aqui não tem nenhum pagamento recente, porque eu comecei, né, semana passada, aí, lá por dia, nem lembro o dia que eu comecei a fazer, cara, mas eu acho que, se não me engano, eu comecei a minerar aí, lá por dia, putz, cara, acho que foi dia 18 ou dia 17, né, então eles só vão conseguir pagar para mim aqui dia 26, né. E realmente, cara, eu voltei a fazer isso porque o Bitcoin começou a subir de preço e eu perdi todos os Bitcoins que eu tinha, tá. Então, de contrapartida, eu também vou acabar deixando essa parte aqui online. Catei o negócio que tinha aqui, porque eles têm planos aqui de você só deixar o navegador aberto. E é onde você simplesmente faz um depósito aqui de 0.01 e você se afilia aqui e tem mais 35% de bônus. Aí aqui, se você tiver essa quantidade de Bitcoin aqui, ó, você pode ganhar mais 45% de bônus, etc. Como eu ainda não consegui sacar nada, porque aqui, ó, eu preciso de 5 dias no Start Miner, que eu já paguei aqui, ó, o VIP de 0.01, né, que nem vocês estão vendo nesse daqui, ó, 0.01. Então, eu pensei assim, cara, eu vou fazer um investimento aqui, vamos ver se ele vai render isso daqui, né, porque o que que acontece? Em 10 dias eu vou ter 0.01, que é o que eu investi lá, ou seja, o investimento que eu coloquei aqui, ó, no Startminer.com, né, que foi de 0.01, em 10 dias eu vou conseguir pegar ele aqui, entendeu? Então, eu vou conseguir comprar essa velocidade e, né, até lá, eu já vou conseguir fazer um saque aqui, que é o White Draw. Só que eu vou tentar fazer o meu primeiro saque pra testar, assim que completar 5 dias. E ele tem um processo muito lento, então, você fala assim, cara, como que ele tá gerando Bitcoin sozinho do nada? Bom, a princípio, pelo que eu percebo, ele, você só coloca a tua carteira e tenta fazer transações e tenta fazer saques. Só que o que que eu percebo? Muitas pessoas falam, ah, realmente, ele está dando certo, você tem o saque, você tem o dinheiro, mas eu já vi alguns YouTubers aí, que o cara fez o saque e não caiu o dinheiro na conta, mas demora, não é, tipo, instantâneo. Só que eles falam assim, que, ah, demora 30 dias se você tiver a versão free, infelizmente, tá? Infelizmente, você acaba olhando isso, aqui tem as pessoas que recebem os pagamentos e tudo mais, só que o que que acontece? Você pode ir lá olhar esse tipo de carteira aqui na blockchain, eu até deixei aqui pra fazer o vídeo, né, vamos ver, tá aqui, se eu não me engano, aqui tem uma carteira, e o que que acontece? Teve só 3 transações, ó, nessa carteira aqui, né, ou seja, a pessoa já recebeu aí 0.01. Então, será que foi verdade que ela recebeu aquilo? Ó, a princípio, sim, ó, ela realmente recebeu a transação aqui, ó. Então, dá pra saber se essas carteiras aqui estão recebendo, depois de todos, a princípio aqui, ó, todos têm a versão 1.1, né, e você pode jogar aqui, eu também vou deixar esse site aqui pra vocês, aonde o que que acontece? Você coloca lá, blackchain.info barra address, barra a carteira da pessoa, e você consegue ver aqui, ó, quantas transações a pessoa já fez na carteira, ó, esse daqui tá bem movimentado, né, pelo jeito. Aí você fala, nossa, mas você é hacker, não, galera, não é questão de hacker, é só pra ver se realmente o site está pagando e está chegando na carteira das pessoas, certo? Esse daqui, ó, também, ó, tem a versão 1.3, ó, vamos ver se ele realmente, que a versão 1.3 é uma versão mais cara, entendeu? Aí você fala assim, ó, mas, pô, Agudo, então, é, tá resolvido, achamos os problemas, né, que não é, esse daqui tem 199 transações, cara. Então, esse cara aqui tá mexendo com o Bitcoin, tá fazendo investimento, não tá fazendo, etc. Olha o tanto de transações aqui que ele fez, e olha o tanto que ele precisa, é, porque ele tá gastando 6 bitcoins, então, o tanto de, ah, esqueci o nome, o tanto de pessoas que precisa validar pra ele poder confirmar aquela saída. Mas aqui, agora, eu não achei esse 0.04 nessa carteira aqui, né, que pode ser esse daqui, ó, tá, pode ser essa daqui, ó. A transação aqui começou dia 21 do 5, aqui, se não me engano, não tem a data, né, mas hoje, dia 21 do 5, foi há 4 horas atrás, tá, que bate exatamente aqui, ó, 10 e 26, agora são meia-noite, então, 4 horas atrás, praticamente, é esse, esse recebimento aqui, ó. Eu acredito que seja esse, né, aqui é o 0, mas eu não tenho certeza, entendeu? Porque aqui saiu e tal, mas, enfim, dá pra saber que pelas carteiras menores aqui, por valores menores que uso a versão 1.1, né, que tem poucas transações, que as pessoas estão recebendo aí, pelo menos, do primeiro link que eu vou deixar aí pra vocês, tá, que é o link da BTC Prominer, porque ele é um pouquinho mais seguro com relação à questão de ter aqui o PIN Code, né. Já esses outros sites aqui, esse daqui, ó, por exemplo, que daqui a 10 dias, né, como eu comprei esse 0.01, eu vou pegar esse, quando formar o dinheirinho aqui, e vou dar um white draw, vou sacar isso daqui, e vamos ver se vai dar certo. Esse daqui vai ser o segundo link, eu vou ter 3 links, então, eu posso minerar em 3, que nem eu tô fazendo aqui, ó, é tudo online, galera, tá, não precisa gastar nada de mineração, de placa de vídeo, nem nada. Só que assim, é recomendado que vocês comprem, né, ou que realmente esperem 10, 20, esperem em um mês, só que você vai falar, porra, Gudo, mas meu computador, cara, ele fica ligado, cara, funciona até no notebook da Positivo, cara, que gasta menos energia elétrica, porque isso daqui funciona no navegador, você só precisa ter uma carteira e um navegador. Então, eu tô aí tentando recuperar, eu sei que vai demorar um tempão, até pela NiceHash, que é o dia 26, eu já vou receber 0.1, quer dizer, 0.02, 0.02, e vou comprar aqui, essa velocidadezinha aqui, porque daí depois de 10 dias eu vou ter mais meu 0.01 de volta, entendeu? Eu gostaria muito de investir aqui até a versão 1.3, nessa, nessa BTC Prominioner.life, tá? Porque daí, cara, porra, em 10 dias, cara, eu já conseguiria aqui um Bitcoin, entendeu? Então, mas eu preciso de meio Bitcoin pra poder ganhar em 10 dias um inteiro. Então, se vocês tiverem aí meio Bitcoin, cara, chega e fala assim, ô, Gudo, qual que é a tua carteira? Eu vou te transferir aí 0.60, né? 0.60 Bitcoin, e depois, galera, eu pago vocês até porque, cara, só que daí, como eu falei, eu vou ter que esperar 10 dias pra mim te pagar um Bitcoin, entendeu? Eu vou ter que esperar 10 dias pra mim te pagar esse Bitcoin aí. Aí, você me passa a tua carteira, eu passo a minha carteira, você me empresta esse Bitcoin, depois eu te devolvo, não tem problema nenhum. Agora, se vocês quiserem fazer doações, poucas, pequenas doações aí, de Bitcoin que vocês tiverem disponível, é também só você chegar e falar, Gudo, eu quero te ajudar aí, cara, passa a tua carteira que eu vou fazer uma transferência aqui, e depois, quando você tiver o dinheiro de novo do Bitcoin, você me devolve, deposita, né? Porque o que que acontece? Eu acho que isso daqui, como eu já estou deixando meu computador ligado, minerando pela NiceHash, tá aqui, ó, eu tive que deixar ele pausado aqui, né, eu dei um stop nele, porque senão eu não ia conseguir gravar o vídeo, o vídeo ia ficar muito lagado, beleza? Então, era isso, galera, tipo, aqui você só precisa da sua carteira, e fazer as transferências, e eu recomendo a BTC ProMínia, porque você tem o pin, a senha, ninguém consegue entrar, ninguém consegue ficar transferindo, e mexendo na sua continha aí, beleza? E, claro, se vocês tiverem 0.54 Bitcoin, cara, compra aqui, essa versão 1.3, porque, assim, em 10 dias, na verdade, acho que até em 8 dias, porque tem um 5 ali, né, deixa eu até ver em quanto tempo você consegue recuperar ali, só que, assim, é demorado para sacar, né, eles até falam que, se for ligar, se você não comprar a versão 1.1, você não consegue sacar, tipo, no dia, ele demora realmente 30 dias para você sacar os Bitcoins aqui, agora, se você tem, a princípio, a versão 1.3, você consegue sacar na hora, ele tem um mínimo, até quando você vai em um White Draw, se eu não me engano, tá? Tem alguns, alguns vídeos aí no YouTube, e algumas carteiras, que simplesmente, informam isso, certo? Eu poderia até tentar mostrar, para vocês aqui, o Bitminer aqui, essa daqui, é uma carteira, que simplesmente, eu achei na internet, ela está com 99 pontos, está com tudo isso daqui, ó, de Bitcoin, você fala, meu Deus, você invadiu, você é um hacker, você? Não, galera, calma, eu não sei, porque, assim, aqui você consegue colocar qualquer conta, mas, na hora que você vai em account, e a hora que você vem, é, tentar fazer alguma transferência, não é em account, desculpe, a hora que você vai em White Draw, o que que acontece? aqui, ó, por exemplo, você pode transferir o tanto que você quiser, né, e é, já é, aqui assim, é bem estranho, cara, essa questão aqui, tá, do Bitminer, é, ponto, e, né, diferente um pouco, esse daqui é o terceiro link, que eu vou deixar na descrição para vocês, diferente um pouco do Startminer, né, que no Startminer, até se eu for pegar lá, uma das carteiras que eu estava mexendo, já hoje, deixa eu colocar aqui, Startminer.com, aqui, eu vou pegar uma carteira aqui, que eu estava mexendo já hoje, né, porque eu estava curioso, né, eu sou um garoto curioso, então, vamos ver se essa daqui, o que que acontece? você consegue acessar, que nessa daqui, ó, é versão 1.2, né, e dentro dela já tem 0.01, né, aí quando você entra na conta desse site aqui, e calma galera, eu não sou hacker, é por isso que eu recomendo aquele outro, aqui qualquer um consegue ver, mas o que que acontece aqui, ó, ele informa que você, se você for versão 1.2, 1.3, ele diz isso daqui, ó, que você precisa esperar, é, aqui, ó, coloque seu IPV, que se eu não me engano, é valor de pagamento instantâneo, pra fazer saque, né, ou espere 5 dias úteis, quando você fizer um processo manual, se eu não me engano, cara, esse IPV White Draw, aqui, é alguma coisa, pra fazer, é transferência automática, que nem tá aqui, ó, o cara fez lá, o tanto que ele quer transferir automático, né, e, se eu não me engano, isso daqui, é feito, fazendo upgrade aqui, pra versão ou 1.4, ou 1.3, tá, ficou bem estranho isso daqui, entendeu, ficou bem estranho, é muito baixo, ó, eu não entendi, qual é o IPV, entendeu, ele não informa aqui, aí a hora que você volta aqui no ROM, você vem aqui em White Draw, e não tem aqui, ó, a questão do IPV, você vem aqui manualmente, e você tem que esperar 5 dias a mais, ou mais, ou seja, nenhum desse site, pelo que eu percebi, é transferência na hora, é bem estranho isso, tá, é bem estranho, aí você pode até mexer aqui na conta, mas você não faz nada, cara, você não consegue hackear, nem nada, você só consegue ver o que a pessoa tá fazendo, com base, no, na carteira, no número da carteira da pessoa, é bem estranho isso, entendeu, aí aqui não tem, ó, pagamento instantâneo, o valor é muito baixo, ó, tá vendo, seu IPV, valor é baixo, daí, agora, se você quer, colocar seu IPV, pra, é, fazer um saque instantâneo, ou aguardar 5 dias, ou mais, para proceder manual, você pode proceder manualmente, só que vai demorar 5 dias, pra você sacar, então, tomem cuidado com esses sites, galera, porque realmente, é, fica bem estranho, assim, sabe, aí tá aqui, ó, programa de filiado de 50%, ó lá lá, mas, eu não, eu não consegui interpretar muito, esses sites, né, só diz aqui, ó, é, que não tem, o IPV pode ser recomendado, toda vez que você fizer, uma atualização, aqui ele diz, toda vez que você atualizar, o Start Miner, e, você recomendar, para os referrals, ou seja, não, não sei como é que funciona, aqui o mínimo, mas, a princípio vai sozinho, assim que você tiver, um valor aqui de Bitcoin, eu não entendi isso daqui, entendeu, não, não, e não entendi, tá, aí ele diz aqui, ó, todos os, as versão 1.4, são instantâneas, mas, né, aí ele diz aqui, ó, atualiza para a versão 1.4, até o momento, eu não achei ninguém aqui, que tenha a versão 1.4, aqui mostra, no ladinho aqui, ó, a versão que as pessoas tenham, você consegue ver o endereço, da carteira delas, cara, isso eu achei bem bizarro, entendeu, muito, muito, muito bizarro, teve só uma pessoa aqui, que eu fiquei fuçando aqui, que realmente teve uma carteira, é, da versão top, mas a maioria, cara, tem a versão 1.3, tá, como esse rapaz aqui, você pode ver aqui a carteira, né, dá um control C ali, vou copiar, então, essa que é a parte ruim, você pode olhar, nesse site aqui, mas no primeiro site, você não, você tem que pôr o PIN, então, assim que você acessa a carteira, você já cadastra o PIN, e acabou, entendeu, a pessoa nunca mais entra, você só não pode esquecer o PIN, se não, você perdeu sua conta, se você esquecer o PIN, cara, já era, então, vamos voltar para a ROM aqui, vamos fazer um log off, vamos entrar em outra carteira aqui, Start Mini, você pode minerar para as outras pessoas, isso é ruim, mas fazer o que? Olha lá, ele tem bem pouco, agora você vai lá na conta, e você pode, tipo, entrar na conta da pessoa, e ficar azucrinando ela, porque você vem em Finanças, e pode clicar aqui em Cancel, ou seja, você pode cancelar, cara, aqui, aqui nem foi cancelado vários, aqui dessa pessoa, por que que esses, por que que foi tudo cancelado aqui, cara, eu não faço a mínima ideia, mas pelo jeito, cada pagamento demora 5 dias, essa pessoa aqui, está minerando desde o dia 12 do 5, ela recebeu só 2 pagamentos, daí aqui 3 pagamentos, né, ah, mas eu quero ver se é verdade, você vai lá no blockchain, coloca o endereço dela, número de transações, 8, nessa carteira aqui, teve 8 transações, entendeu, então é meio louco assim, cara, esses mineradores online, tomem bastante cuidado, tá, eu só diria para vocês investirem ali, na versão 1.1, só que aquele que tem o PIN, que é o primeiro link que eu vou deixar aí, aí esse sim, vocês simplesmente, podem criar sua conta aqui, tudo mais, clica nele, e já era, beleza, aqui de novo, o IPV instantâneo está muito baixo, ou seja, para ganhar pontos aqui e tal, pelo que eu entendi, você tem que ter referos, né, ou atualizar aqui para a versão 1.4, só que cara, vai demorar, vai demorar um ano, para você chegar e atualizar para a versão 1.4, tudo mais, porque ele demora mais de 5 dias, 5 dias ou mais, para você conseguir fazer o processo, tá, manual, por que isso, porque simplesmente, para você fazer um white draw aqui, você tem que ter um mínimo, entendeu, você tem que ter esse mínimo aqui, aí você clica aqui, no link, e confirma, aí você vai fazer esse saque aqui, seu white draw foi confirmado, ou seja, seu saque está confirmado, você vai fazer o saque, vai cair lá em finanças, e pronto, aqui ó, daí vai ficar pendente, e aqui também, aí em outro vídeo, eu vou até guardar, essa, aqui eu fiz, eu fiz o saque para a pessoa, mas eu posso vir aqui, zoar e cancelar isso daqui, entendeu, então eu vou deixar guardado, até, essa, esse número de carteira aqui, né, que eu já nem lembro mais qual que é, vamos ver se está no control V aqui, ah, beleza, está no control V, para ver ó, start miner, vou deixar ela, aqui no primeiro aqui, aí sei lá, daí amanhã, eu venho e olho, essa primeira carteira aqui, vou até colocar aqui ó, start miner, e vou salvar, vamos ver se essa carteira aqui, amanhã vai estar, sacado esse dinheiro aqui ó, já está minerando mais, está vendo, só que assim, não tem como, saber se vão ou não, é, depositar o dinheiro da pessoa, entendeu, infelizmente, né, ela está aí, desde o dia 12, foi feito 3 depósitos, foram feitos 8 transações, até agora, na conta dela, e ela recebeu aí, já 0.2, né, acho que ela está desde o dia 18, então são 5 dias, que ela está minerando, né, ela está com aquele plano, é, de minerar aí, 0.15, né, por dia, então, desse 0.15, aí, são 5 dias, ó, ela já ganhou aí, 0.26, isso dos saques, que ela conseguiu fazer, tá, isso se ninguém trollou ela, ou que nem eu estou mexendo aqui, na continha dela agora aqui, por isso que o primeiro link, é o mais importante do vídeo, lá ninguém consegue mexer na sua conta, porque tem o PIN, porque tem senha, e tudo mais, beleza, se não, ela ia receber aqui, ela tentou fazer o saque, de um Bitcoin aí, 1.3, ou seja, ela já ganhou 1.3 aqui, ó, em 4 dias, como eu tinha explicado para vocês, né, só que vamos ver quanto tempo demora, para isso daqui sair daqui, eu vou estar acompanhando aqui, vou deixar essa carteira para mim, voltar aqui e ver, que foi nessa data aqui, eu vou até anotar esse horário aqui, para ver, se alguém não entrou, não cancelou, não trollou a pessoa, infelizmente, beleza, então, acho que era isso, galera, um forte abraço para todo mundo, curta e compartilhe, se inscreve no canal, e tenta usar aí, galera, realmente, o BTC Pro Miner, que tem o PIN, você coloca a sua carteira aqui, e aqui tem o PIN, beleza, então era isso, forte abraço, até o próximo vídeo, e foi, ah, lembrando que nenhuma, nenhuma desses daqui, você consegue dar, é, changer na carteira, tá, às vezes pode aparecer aqui em cima, assim, ah, changer carteira, mas ele não muda, cara, não tem como trocar, tá, ele vai dizer, para você trocar sua carteira, mas não dá, então a pessoa tem que esperar aí, sei lá quanto tempo, para ela receber o pagamento, de verdade, eu, investir pouquinho, então assim, é muito complicado, enquanto eu não receber daqui 5 dias, para mim, enquanto eu não receber o meu, eu não vou saber, se esses sites aqui mentem, ou não também, beleza, então tomem cuidado, era isso, forte abraço para todo mundo, quem quiser arriscar, é o primeiro link, que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, até o próximo vídeo, me siga no Instagram, me siga lá no Facebook, no Twitter, e bora fazer os testes, ok, e falou-se.